Uma força-tarefa está em ação desde domingo para combater o novo incêndio na Estação Ecológica Jatai, em Luiz Antônio. Depois de 10 dias atrás, com 4 mil hectares totalmente queimados, o fogo voltou a atingir a reserva com muita gravidade. Há suspeita de ação humana mais uma vez. Da rodovia Ianguera, dá para ver a fumaça da maior área de cerrado do estado de São Paulo sendo atingida pelo fogo mais uma vez. As chamas começaram na tarde de domingo no sentido contrário de poucos dias atrás, mais agressivas e correndo rápido pela vegetação. Tempo seco, umidade do ar baixa e vento intenso, tudo isso contribui para o incêndio continuar. Para você ter uma ideia, onde pulou uma fagulha? Aqui acabou de pular uma fagulha, onde não tem nada. Está vendo? Onde não tem nada, pulou uma fagulha pelas minhas costas. Sendo que aqui nem pegou. Para ver como o fogo pula. Essas imagens foram gravadas pela Polícia Militar Ambiental no dia de ontem. O foco do incêndio está entre Luiz Antônio e Santa Rita do Passa 4. Um outro vídeo, divulgado pelo Corpo de Bombeiros, mostra um redemoinho de fogo registrado durante o combate. O fenômeno começa com o funil de terra que atinge um trecho das chamas. Há risco do fogo atingir uma outra unidade de conservação. E essa é uma grande preocupação da equipe. Para o combate, foi montada uma base de comando de operações, junto com o Corpo de Bombeiros, no estádio municipal de Luiz Antônio. Cerca de 50, 60 pessoas estão envolvidas na ação. Nós estamos com duas aeronaves de asa fixa fazendo os lançamentos. Temos o apoio do Águia. Temos empenhados nessa ocorrência 15 bombeiros. E vários bombeiros civis da fundação. Qual a estratégia de vocês? A estratégia é utilizar os aviões, equipes em solo fazendo o combate. Vamos fazer aceiros para tentar conter esse incêndio à medida que ele se propaga. As aeronaves lançam 1.500 litros de água por voo, misturados com líquido gerador de espuma com maior poder de extinção. Sobre a origem do incêndio, o capitão da Polícia Militar Ambiental trabalha com a suspeita de ação intencional, mais uma vez. Nós tomamos conhecimento que esse fogo partiu até de uma área de canavial. Infelizmente, por possível situação de ação humana, alguém intencionalmente foi colocar fogo. Uma área um pouco mais distante de onde o fogo está agora, que atingiu a floresta da Jataí. E nós vamos aí, conforme a área atingida já estiver com o seu fogo extinto, começar a iniciar os trabalhos da investigação nossa, com relação de coleta de informações, para tentar apurar o autor e responsabilização. Nossa equipe tentou se aproximar do local do incêndio, mas foi aconselhada pela Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros a não avançar por conta do perigo. E no meio do caminho, encontramos mais de 40 trabalhadores do plantio de eucaliptos e colheita de cana mecanizada, que também tiveram de recuar. Segundo eles, o fogo se alastra rapidamente. O fogo alastrando a vegetação seca já, muito rápido, é como colocar fogo em pólvora. Muito seco mesmo. E o vento ajudando bastante o fogo a propagar. Estava muito forte. Tiveram que voltar. Sim, a gente recuou para um local mais seguro até segunda ordem. Os trabalhos de combate dependem agora da ajuda do clima. A estação ecológica Jataí é uma área muito grande, de 13 mil hectares. E o foco está num local de difícil acesso. O comando não consegue colocar equipe por terra. O que vocês preveem dessa situação em que está para finalizar esse trabalho, para conseguir controlar? Não há previsão. Dependemos muito da condição climática, nos ajuda muito. Então depende... Me parece que sexta-feira a condição climática muda, então pode ser que a gente obtenha sucesso a partir de sexta-feira. Mas não dá para mensurar. Esse é o segundo incêndio na mata, que terminou no fim do mês e durou 10 dias. Foram 4 mil hectares destruídos. De acordo com as investigações, a origem foi numa fazenda de São Carlos, após o proprietário colocar fogo num saco de lixo. Ele mesmo afirmou que ele colocou esse fogo e virou as costas e saiu. O fogo estava muito próximo a uma vegetação seca. Pegou uma vegetação maior e daí propagou para uma área de canavial e que ficou de forma descontrolada e vindo atingir uma grande área rural ali no município de São Carlos e pulando o rio Mojiguassu, atingindo a vegetação da Mata da Jataí. Existe a preocupação dos moradores de Luiz Antônio com a proximidade do fogo. A cidade está tomada pela fumaça. Não é a primeira vez, né? Isso para a nossa respiração é muito ruim. Infelizmente, a gente percebe que às vezes não é simplesmente ocasional. Às vezes é por negligência, né? Isso é triste, porque a natureza é um dos nossos maiores bens, né? Como seres humanos. Então, eu acho muito triste isso. Muito triste mesmo. Espero que Deus que ajuda, que isso passe, né? Eles devem aparecer o culpado, né? Para pegar essa pessoa, porque tem que ser punido, porque não tem condição de uma coisa dessa. Gislene Lopes, de Luiz Antônio, para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís? Pois é, André. É uma tragédia que, se não for controlada e principalmente evitada, pode ficar maior ainda e atingindo outras áreas. Eu vou conversar agora com o Gustavo Zen, que é professor, doutor em climatologia. Doutor, estamos vivendo um dos piores momentos de seca aparente nos últimos anos. O que explica esse fato? A gente sente realmente que não está chovendo, que está um período seco? Boa tarde. Boa tarde. A questão é a nossa percepção em relação ao tempo, ao tempo cronológico. Quando nós observamos séries históricas de chuva ao longo de 80, 100 anos aqui em Ribeirão Preto, é notável uma redução natural dessas chuvas. Então, esse volume de chuvas reduzidas nos últimos três anos, aproximadamente, ele é reflexo de comportamentos do oceano, comportamentos da atmosfera em escala global e que tem reflexos aqui na nossa micro região de Ribeirão Preto. Então, a nossa percepção em relação ao tempo, como já houve períodos de maior estiagem, mais intensas, inclusive, nós precisamos observar por um outro fenômeno da urbanização muito intensa, que Ribeirão Preto era uma cidade de médio porte, que agora é uma cidade de grande porte, com mais de 700 mil habitantes, que consomem mais água, que demanda uma produção agrícola maior e que, obviamente, a gente sente isso no nosso cotidiano. E desde o ano passado, o Gaema vem alertando as prefeituras sobre o período de seca. As administrações municipais poderiam ter trabalhado mais para que esses impactos do problema fossem menores? É óbvio que isso é um problema de gestão, mas é importante eu salientar aqui, eu sublinho que três esferas são importantes. Não apenas a gestão pública, mas a gestão privada e também a sociedade civil organizada. As entidades e outras organizações são todas elas corresponsáveis pela gestão da água. Os municípios, de maneira integrada, devem pensar em soluções para que se evite tanto a perda da água, em revitalização da infraestrutura, que hoje, sobretudo, nós perdemos 50% da água no transporte dela em infraestrutura. Então, o nosso sistema, muitas vezes, é obsoleto e a gente não consegue ver porque os dutos estão enterrados na subsuperfície. Então, é como se eu tivesse 100 reais no bolso em moedas e o meu bolso estava furado, eu não percebesse isso. E quando eu chegasse para tirar essas moedas, eu só tinha metade desse valor no bolso. Então, nós precisamos realmente repensar as nossas atitudes. Professor, em muitas cidades já tem adotado racionamento de água. Passou da hora dos governos articularem medidas mais inteligentes para evitar a necessidade desse racionamento? Sim, eu sublinho que não apenas os governos, as administrações e secretarias municipais, mas também as empresas e as sociedades organizadas que são corresponsáveis por essa gestão da água. Não apenas no individual do território de cada município, mas, sobretudo, no contexto regional de Ribeirão Preto. Então, se nós observamos uma redução nesses últimos três anos da água, com a mesma demanda, pelo mesmo consumo, é óbvio que se exige uma contrapartida dessa intensidade, para que nós não tenhamos esse prejuízo para a população. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Obrigado, Thaís Mantuoni. Até daqui a pouco.